Isso daqui é o quê? Um sinal escrito. Livres escritas, escritas, sinais. E esse tá escrito, olha, junto à leitura. Uma mão assim, outra mão assim, isso, e o movimento, este. Então aqui, tá escrito assim, olha, esse movimento. Português, tradução, pata, é. E o asa, minha, aí eu vi aqui abaixo da gaveta, mulher, garco, pata, deixada ali. Aí eu olhei a pata arondona, peguei essa pata arondona, que corta, combina com carne, combina com verdura, desse tamanho, assim. Também, a segunda pata pequena, com dentes, assim, de ferra pequena. Também tinha uma pequenininha assim, olha, pra cortar pequeno. Pra que isso? Então, aqui, se soma mais ou menos 25 quadras. E você, asa, pata cora. Vamos! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.